Jordan, um dos bairros mais simpáticos de Amsterdã, com casas super fofas à beira do canal, endereço também de hotéis, boutiques de luxo, além de excelentes restaurantes, bares e ruas como essa, super agradáveis para caminhar, repleta de cafés e atrações por todos os lados. Fazer um passeio de barco pelos canais de Amsterdã também é um clássico na cidade e um programa que dá para fazer até num dia chuvoso como o de hoje. A Praça dos Museus é um programa imperdível em Amsterdã, daqueles que duram o dia inteiro, por isso é bom vir com o tempo. E uma dica é comprar pela internet as entradas dos museus, que assim você evita fila. Ou então comprar o Amsterdã City Card, que dá direito à entrada para várias atrações, além de transporte. A Praça dos Museus é um programa que dá para fazer até num dia chuvoso, que é um programa que dá pra fazer até num dia chuvoso. A Praça dos Museus é um programa de transporte. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti